É a gatinha, a gatinha da parada Tudo é a gatinha, a gatinha da parada Ela fez o seu mais imensato e cantado O meu Mamãe gostou de ficar em mim Normal, normal 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 Mamãe gostou de ficar em mim 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 Mãe gostou de ficar em mim Você, você passou petróleo em mim no colegial Eu não gostei na minha vida Vou devolver com uma petróleo a minha história O seu palácio está detonado Eu tenho reis da própria idade Eu tenho mais de mil e seiscentos bilhões de cabaleiros Você pode saber de nada com isso